Na manhã desta terça-feira, dia 23, a Prefeitura de Nova Friburgo recebeu do DR o primeiro carregamento de CAP, o principal insumo utilizado para o asfalto quente. Momento bastante importante aqui para a nossa cidade. Estamos aí recebendo insumos do convênio que firmamos aí com o DR. E daqui a alguns dias, né, e o secretário Bernardo, a gente vai estar reativando a nossa usina de asfalto. A gente sabe que existem várias vias que nesse momento estão intransitáveis e a gente já tem um cronograma, um plano de trabalho e a gente vai continuar avançando. A nossa expectativa é que nas próximas semanas e meses a gente consiga aí fazer dezenas de quilômetros de um asfalto de qualidade, dando maior dignidade aí a cada um dos cidadãos friburguenses, tá bom? Temos muito a agradecer ao governo do estado, ao DR, a Secretaria da Cidade por esse apoio. Estamos muito animados, prefeito. E em breve a gente vai estar ativando e começando os nossos trabalhos. Graças a Deus, como o Johnny e o Bernardo falaram, a gente está vivendo um momento muito legal. Em parceria com o governo do estado, esse material que está chegando vai nos proporcionar um asfalto de qualidade, o sonho de várias localidades aqui da nossa cidade. Temos um plano de trabalho muito legal. Então é isso, gente. A gente está caminhando passo a passo para que a gente possa colocar a nossa cidade no patamar que ela sempre mereceu. Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Vamos avançando! Abertura Municipal de Nova Friburgo.